As pessoas não estão vendo a gente agora, mas depois postam uma potinha sua. E você tem que esconder, né? Tem coisas que você tem que esconder. Você tem que esconder sua tatuagem, esconder a cor do cabelo. E também você postou há pouco tempo uma marca que você ficou machucado no dedo do anel. E eu fiquei assim abismada, porque era uma marquinha do anel. Você dormiu com o anel e ficou meio roxo, né? E você falou que você ia ter que trabalhar de band-aid para esconder essa marca do dedo, né? Que até isso também acho que atrairia olhares esquisitos. Então, conta um pouco dessa questão da aparência, da apresentação, do que pode, o que não pode. Essas repressões ali no ambiente de trabalho. Ótima pergunta, porque eu lembrei de muitas coisas aqui muito interessantes, que eu também acho que o pessoal aí vai gostar de saber. Por exemplo, eu trabalho com chá, né? Numa empresa de chá. Então, eu lido todo dia ali com folhas, com chá, preparo chá. E aqui no Japão, se você trabalha com comida, alimentação, né? Que a gente fala no setor de alimentação, você não pode pintar as suas unhas. Você tem que ter aquela unha natural e curtinha. Não é assim, você não pode ter unha grande e nem unha com esmalte. Tem que ser curtinha a unha. E todo dia, quando você vai bater o ponto, você chega lá de manhã, 15 minutos antes. Agora, com o corona, a gente mede a temperatura. Só que uma coisa que já é de muito tempo, você chama um outro funcionário para conferir se as suas unhas estão ok. Porque não basta você cuidar, né? Não. Tem que ter alguém para fiscalizar. E tem um livrinho. Todo dia, você chega, está lá com o seu nome. Você faz um check. Ah, cheguei no trabalho. Check. Além de bater o cartão ponto no computador, né? Mas você chega lá, faz o check. Ah, você está com febre? Está se sentindo mal? Até isso eu entendo, né? Porque trabalhando com alimentação, né? Você vai ali tocar num chá, preparar alguma coisa doente, pode passar, né? Para outra pessoa. E ali fala, ah, tá. A unha. Alguém checou a sua unha? Aí a pessoa que checou, você vai assim e mostra a unha. Mostra em cima e mostra a palma da mão também. Porque não pode estar passando ali. A unha tem que estar tão curtinha que não pode aparecer ali atrás, né? Na palma da mão, não pode aparecer. Aí a pessoa que checou a sua unha, a sua mão, dá um check. E se não tem aquele check, eles vão cobrar. De você, vão te chamar para vem cá. Vem aqui. Eu tenho que ver a sua unha. Aí, além disso, tem a questão, sim, do cabelo, né? Eu fiz entrevistas todas com cabelo ruivo. Para quem não está vendo aqui, mas é um ruivo, é uma cor natural. Não é aquele laranja chamativo. Não é um vermelho. É um ruivo natural. E fui com ele. O pessoal, todo mundo ali, viu que eu tinha esse cabelo. E me aprovaram mesmo assim. E quando eu comecei a trabalhar, a chefe ali da loja, ela olhou assim para mim e falou, eu estou vendo aqui o seu cabelo agora. Está muito laranja. Será que você não poderia, sei lá, diminuir o tom um pouco, deixar mais sóbrio? Daí eu falei assim, não é mais essa cor. É uma cor normal? Aí ela não falou mais nada. Aí passou mais, acho que, umas duas semanas, ela veio de novo com esse assunto. Mas o seu cabelo, né? Ele é muito diferente. Aí eu olhei assim para ela com uma cara assim, meu, a gente já conversou sobre isso. Aí ela, é né? Porque não sei esse seu cabelo aí. Aí eu peguei e comecei a mostrar fotos para ela de estrangeiras ruivas. E olha só, gente. Eu tenho a pele clarinha. O olho azul. Não é assim uma coisa que não combinaria, entendeu? O meu cabelo. Aí eu peguei assim, e as meninas ruivas, o mesmo tom de pele que eu tenho, a mesma cor do olho. Aí eu cheguei e mostrei, olha, tal atriz é essa. Tal pessoa é essa. E pessoas também anônimas. E fui mostrando, olha, no exterior é assim. Se você vai para a Irlanda, tem um monte de meninas ruivas, olha. Olha a cor, olha, é igual, não é? Eu tive que fazer isso. E ela? Ela parou com essa história. Só que eu fiquei isso na minha cabeça, né? E às vezes outras pessoas iam perguntar para mim do meu cabelo. Ah, mas seu cabelo é natural? Nossa, que cor bonita. Nossa, né? Que legal essa cor. Também queria, mas eu não posso, né? Porque meu cabelo natural é preto, eu sou japonesa. Eu ouvia esses comentários, essas histórias, e aí ficava dentro de mim. Eu estou sendo errada. Aí eu pensava, não, não estou sendo errada. Gente, isso em nenhum lugar do mundo eu vi isso. Por que que as pessoas têm que julgar você pela sua cor do cabelo? Eu entendo que os japoneses, naturalmente, eles nascem com o cabelo mais escuro, castanho, castanho escuro ou preto, o olho também mais escuro. Mas eu pensei, eu tenho olho azul, eu não tenho olho preto. E o meu cabelo não é preto, naturalmente. Não tem nada a ver isso que eles estão falando. Uma coisa que eu esqueci também de falar nas vantagens, vantagens e tal, aqui em Kyoto tem um dialeto, um pouco diferente do japonês falado no resto do país. E esse dialeto eu sempre achei muito bonito. Quando eu trabalhava com as geixas, eu aprendi bastante, porque é a língua que elas falam, esse dialeto antigo de Kyoto. E muitos falam ali, na loja, até mesmo dentro da empresa. Então eu ouço direto. Mas quando eu vou falar, eles reclamam. Tem uma palavra que eu quero um dia escrever um livro e já até tem um capítulo pra essa palavra, que o nome do capítulo é A Palavra Proibida, que é ookini. O ookini é obrigado no dialeto antigo de Kyoto, tô aqui de Kansai, Osaka também usa. E geralmente, quando entra alguém pra entregar jornal, entra... Outras, o cliente entra e fala, obrigado. O ookini também é uma saudação, assim. Você fala que... Ainda é bem antiga, mas você fala. É até pra mim até uma coisa... Era uma palavra muito bonita, aconchegante. Olha, eu estou em Kyoto, né? Tô me sentindo aqui local. Aí, uma veterana minha, japonesa, chegou. Eu falei, né, o ookini pro cliente e ela falou assim, não, você não pode falar isso. Se você falar isso, parece estranho. Soa muito estranho o estrangeiro falar essa palavra. Naquele momento, pra mim, ela se tornou um tabu. A palavra foi comproibida. E depois, eu percebia que quando eu falava no dialeto alguma frase, alguma outra coisa, mas no sotaque daqui, da região, eles tiravam saco de mim. como assim? Não, você não é daqui, você não pode falar isso. Então, eu fui vendo, ué, já que vocês não me tratam como uma pessoa normal, comum daqui, eu também não preciso me comportar como uma japonesa, como uma pessoa daqui. Então, deixem o meu cabelo livre. Então, foi isso que eu coloquei na minha cabeça e quando vieram falar pra mim, eu falei, ah, então tá, mas lembra daquele dialeto que eu não posso falar? lembra daquele jeito que eu não posso fazer? A questão do band-aid, é que a questão de checar a unha, checar a mão, tem que estar perfeito porque você tá ali entregando chá pro cliente conversando e não pode ter nenhum acessório. Então, não pode ter brinco, não pode ter anel. Eu dormi com o anel e ele ficou, né, oxidou ali, ficou uma tatuagem mesmo, assim, ficou aqui marcado no dedo. E aí eu falei, nossa, isso daqui vai demorar pra sair. eu vou ter que tampar com band-aid. Então, eles preferem que eu esteja com band-aid do que com anel. Brinco, nem pensar. Maquiagem, nossa, nem pensar. Tem que ser uma coisa muito, muito de leve, muito. Quanto mais natural, melhor ali. Relógio, nada disso eu posso usar. Celular, nada disso. Na loja tem um padrão que é uma calça preta, uma camisa polo branca e um avental e um lencinho na cabeça. Que eu costumo brincar que é, se você for aí procurar no Google, é igualzinho de enfermeira de guerra. É igualzinho, o lencinho triangular aqui que você prende, é o mesmo. O avental é o mesmo. e aí pra esconder o cabelo, né? Na verdade, eu lembro que a gente chegou num ponto em comum ali entre a minha chefe e eu, não só porque eu falei ali, eu mostrei pra ela que é um cabelo natural, uma cor natural, mas também porque a gente, eu tampo ali, né? Com esse lencinho, só parece mais atrás. E atrás, geralmente, eu faço um coque ou eu faço uma trança, né? Não pode deixar ele solto também. Mas isso não é por causa da cor, não. Isso é porque não pode deixar o cabelo solto. Só que aí, eu comecei a sentir muito essas repressões, assim, os muitos não pode. Não pode cantar na loja. Não pode... Eu tava, na verdade, eu tava lavando uns bolhos de chá e aí veio uma música na minha cabeça e eu comecei a me cantar lá baixinho. Né? E eu tava longe de todo mundo, assim, só que a minha chefe tava do lado. E ela falou, você tá cantando? É proibido cantar. Deu? Ah, eu não tava nem cantando, tava só, tipo, lembrando da música e cantando bem baixinho. Ah, não pode, não pode falar, não pode cantar, tudo bem. Aí, não, porque não pode andar desse jeito, porque a tua postura tem que ser assim. O jeito que você fica com a mão tem que ser assim. Inclusive, eles dão aulas lá. Sabe aquela história, quando eu era criança eu fazia aulas de balé? E aí, você tinha que colocar um livro na cabeça pra poder andar naquela postura. Então, eles falam que tem que ser assim. A mão também tem que estar certinha, assim, no seu corpo. Não pode ser de qualquer jeito. Então, tem todas essas regrinhas e os não pode. E aí, eu comecei a sentir muito assim, não, 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 isso, isso, é padrão, é esse padrão, aquilo, que eu comecei a murchar. Eu me senti assim, como assim, eu tô perdendo quem eu sou, a minha essência, eu não posso mostrar o meu cabelo, eu não posso usar as roupas que eu quero usar. Inclusive, essa mesma chefe, uma vez ela viu a roupa que eu entrei na empresa, no dia pra trabalhar, porque assim, eu chego com a minha roupa, vou no vestuário e coloco o uniforme e vou pra loja. Quando eu tô na loja, quando eu não tô na loja, aí eu uso as minhas roupas, mesmo ali na empresa. Ali isso é tranquilo, assim, não precisa ir social, ali todo mundo é livre, todo mundo, tem gente que vai de tênis, tem gente que vai com camisa, camisa de banda não, mas vai de saia e tênis, vai com a roupa que gostar, assim, até eu vejo ali que tem gente que trabalha de crocs, tranquilo, mas pra essa chefe não, você trabalha na loja, aqui que é a loja centenária, que tem que passar a imagem tradicional pra todo mundo. E teve um caso que eu precisei levar umas encomendas de chá num quiosque de shopping, porque a gente, além da loja, tem alguns quiosques em alguns shoppings no Japão todo, inclusive aqui em Kyoto, e ela pediu que eu fosse lá levar essa encomenda, porque o cliente ia buscar nesse quiosque. E era assim, pegar o chá, colocar na minha bicicleta, ir até o shopping, entregar pra funcionária do quiosque e voltar. E eu não poderia ir de uniforme, né, porque o uniforme é só quando está dentro ali da loja. Tá, então, vou tirar lenços, vou tirar o meu avental, e vou colocar minhas roupas, então, né? E tava assim, era gosto, tava aquele calor de Kyoto, 40 graus, sensação térmica 45. E eu falei, ah, então eu vou colocar a roupa que eu vim. Dela, tá, mas que roupa que você veio? Ah, uma calça florida e uma blusinha laranja. Ah, ela, ah, não, não pode. Não, muito chamativo. Não, nem precisa estar louca, nem pensar. Nossa, não. Você vai, vai com essa calça que você tá aí do uniforme preto, vai com essa camisa polo do uniforme. Ah, é, mas você tem tatuagem, né? Ah, então, vai mostrar, não. Pode colocar um kartigan pra tampar. E aí eu fui com 40 graus, eu fui com casaquinho de bicicleta, porque eu não podia ir com as minhas próprias roupas pra fazer uma coisa fora da loja. E essas coisas, assim, a questão da tatuagem também. Quando eu fiz as entrevistas, eu falei, né, tampava, então ninguém viu, mas quando começou o verão, o nosso uniforme é uma camisa polo, no inverno é uma manga comprida, no verão é uma manga curta. E a minha tatuagem, ela é um pouquinho assim, um pouco acima do cotovelo. e essa camisa branca, colo, ela é um pouquinho acima do limite da minha tatuagem, então é aparecer um pouquinho. No primeiro ano, eu coloquei uma fita, assim, que conseguia tampar, mas no segundo ano, eu falei, ah, não, eu tô cansada dessa fita, aperto meu braço, eu vou colocar uma segunda pele, que daí tampava. Só que aí, eles viram que eu tava com uma segunda pele, e aquilo ficava feio no uniforme. Eles falaram, não, isso aí parece, não sei, aqueles pijamas, não sei, não, não tá legal. Essa segunda pele aí, tá parecendo, a segunda pele, mas por que que você tá usando essa segunda pele? Aí eu falei, ah, porque eu tenho uma tatuagem. Na hora que eu falei isso, uma veterana japonesa, ela olhou pra mim como se eu tivesse acabado de matar alguém. Ela olha assim, o quê? Você tem tatuagem, meu Deus! Naquele momento eu falei assim, perdi o emprego, né? Pela reação dela, acabou. Aí ela chegou, daí a gente foi falar com a minha chefe, ah, ela tá assim porque ela tem tatuagem. Aí a minha chefe olhou assim, meio assustada, porque ela nunca tinha passado por isso, mas ela foi compreensiva assim, falou, ah, mas até onde é sua tatuagem? Eu mostrei, falei, é, dela, ah, então vamos, né, conversar pra saber como chegar num ponto em comum, igual do cabelo, que eu vou lá e tampo com lenço e a máscara.